Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, senhor procurador-geral, doutor Rodrigo Janot, senhor presidente da OAB, doutor Cláudio Lamarck, senhor ministro da Justiça, senhor defensor-geral, senhores ministros, colegas advogados, eu tenho extraordinário prazer em participar desta iniciativa da presidente Carmen Lúcia. Ligou-me ela na semana passada para, muito adequadamente, comemorar os 28 anos da Constituição Federal e teve até a delicadeza pessoal de dizer, olha, você foi constituinte, de modo que seria extremamente útil se nós pudéssemos juntos comemorar essa data, que foi a data da reconstrução do Estado brasileiro, mas sob o foco da democracia e do direito mais absoluto de todos os cidadãos. Eu me regozijei com o convite e logo disse, olha, eu estava programando uma visita especial ao Supremo Tribunal Federal, como presidente da República, para, mais uma vez, homenagear a Corte Suprema do país. Mas esta oportunidade se engrandece precisamente pela data que ora se comemora. E interessante, presidente Carmen Lúcia, que muitas e muitas vezes se costuma dizer que a Constituição é muito detalhista, vai ao pormenor e com isto, digamos assim, ela restringe a área discricionária do Poder Legislativo e, de igual maneira, do Poder Judiciário. Porque tantos preceitos dela abriga que pouco espaço fica para a legislação e para a jurisdição. Pelo menos isso se alardeou durante um largo período. Mas eu confesso que não me impressionei jamais com esse argumento. Porque, diferentemente até, sem embargo, da Constituição não ser principiológica, como são muitas das Constituições de outros países, no particular a Constituição norte-americana, o fato é que essa discricionariedade do Legislativo, especialmente do Judiciário, não foi coartada, não foi impedida pela Constituição Federal. Se eu tomar o caso, especialmente, deste Supremo Tribunal Federal, eu verifico quantas e quantas vezes, o Supremo Tribunal Federal decidiu matérias que não chegaram a ser legisladas, mas que estavam inscritas no texto constitucional. Costuma-se até dizer, não é, que muitas vezes, que o Supremo é uma corte de natureza política. Ela é política no sentido de que, ao decidir, ela tem os olhos voltados para o país, para os interesses do país, mas jamais o faz em desacordo com o texto constitucional. O que o Supremo fez, de uns tempos, a esta parte, foi exatamente abandonar a literalidade do texto constitucional para decidir, com base no sistema montado pela Constituição, quantas e quantas decisões foram proferidas por esta Corte Suprema, baseada na interpretação de princípios constitucionais, que, na verdade, devem ser levados em conta muito mais do que a letra da Constituição. Evidente que, muitas e muitas vezes, a clareza do texto impede qualquer espécie de interpretação sistêmica. Mas o Supremo, volto a dizer, não se pautou por esta ideia, digamos assim, de restrição que a Constituição teria imposto em face do fato de prever muitas normas e muitos assuntos no seu texto. O caso da anencefalia, o caso, enfim, vários acórdons aqui proferidos levaram em conta, precisamente, os princípios da Constituição Federal. E, de igual maneira, no Legislativo. É interessante, o doutor Cláudio Lamacchia dizia do grande número de emendas, de um lado, e, de outro lado, um grande número de leis complementares e leis ordinárias que são propostas. Precisamente porque, mais uma vez, está se revelando que não é verdadeiro, a verdadeira afirmação de que nós detalhamos demais o Estado brasileiro ao constituí-lo em 5 de outubro de 1988. E, com toda a franqueza, deu muitas e muitas vezes o uso desses princípios constitucionais. Ainda há poucos dias eu me manifestava dizendo que um dos alicerces da Constituição Federal está exatamente no seu artigo 1º, quando prevê o princípio da dignidade da pessoa humana, que deve ser levado em conta em toda e qualquer decisão ou em toda e qualquer legislação. E eu me referia a este princípio basilar do texto constitucional para mencionar a questão do combate ao desemprego no país, porque, a meu ver, não há direito social mais precioso do que o direito ao emprego. E é interessante como logo fiz a conexão com o fenômeno da dignidade da pessoa humana. E até isto é fruto, às vezes, empiricamente, nós interpretamos, passamos a interpretar o direito. Mas eu tive um episódio, presidente Carmem Lúcia, em que um casal me disse, olha, Temer, nós dois estamos desempregados e vou contar um episódio a você. O episódio era o seguinte, eles têm dois filhos pequenos e, normalmente, o pai saía para trabalhar antes dos filhos irem para a escola. E logo, num dia determinado, o pai não foi à escola, não saiu para trabalhar e o filho disse, mas você não tem mais emprego? E ele ficou envergonhado. Envergonhado que ficou nos dias seguintes, o que é que ele fazia? Ele se aprontava e saía antes dos filhos para ir para a rua e só voltava depois, porque era uma coisa extremamente indigna o fato de não ter emprego. Então, a tese da dignidade da pessoa humana, estou apenas exemplificando para dizer como é importante a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos últimos tempos, quando vai decidindo de acordo com a principiologia constitucional. Por isso que eu tenho um prazer, digamos, redobrado em vir aqui na qualidade de presidente da República para comemorarmos juntos o dia da Constituição. E muito a propósito, eu quero revelar que, conversando com a ministra, com a presidente Carmen Lúcia, chegamos à conclusão de que nós deveríamos propor, e eu vou sugerir isso ao Legislativo, que se proponha o dia 5 de outubro como o dia da Constituição. E isso é fundamental, porque nós, no Brasil, nós desprezamos muito os nossos valores do passado. Estou falando de um passado recente, afinal, a Constituição ainda é quase adolescente, mas é importante que a todo momento nós venhamos a rememorar a preciosidade de certos instantes da história nacional, como o foi a data de 5 de outubro de 88 e como o é, no dia de hoje, a lembrança extraordinária da presidente Carmen Lúcia e dos senhores ministros em comemorarem solenemente a data do novo Estado brasileiro. E apenas para finalizar, presidente Carmen Lúcia, talvez devêssemos retomar a senhora que tantas vezes se manifesta em favor do princípio federativo, e nós sabemos que a federação no Brasil é algo que não é verdadeiro, embora previsto por escrito no texto constitucional, não é praticada no dia a dia. A nossa vocação centralizadora é uma coisa extraordinária. Isso vem desde o Brasil colônia, capitanias hereditárias, governo geral, império com Estado unitário, e depois, quando tínhamos constituições, embora escritas com dizeres democráticos, a prática era extremamente centralizadora. Tanto que, de tempos em tempos, nós voltamos para um Estado centralizador. Foi assim em 30, foi assim em 64, e voltamos agora a uma democracia plena a partir de 5 de outubro de 88. Mas eu queria também propor, e sei que a senhora já está de acordo, com a tese de nós levantarmos alguns temas já projetados no Legislativo e outros que poderíamos propor para fazer um pacto da Federação, um pacto federativo, ao mesmo tempo que um pacto republicano, que, aliás, foi levado adiante quando o ministro Gilmar era presidente Supremo, e neste pacto republicano de então, arrolavam-se vários projetos de lei, que eram depois trabalhados no Poder Legislativo, de molde a tentar aprová-los. É claro que o elenco era muito grande, mas alguns tantos eram aprovados. Então, se V. Exª concordar, talvez pudesse formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços do Executivo e do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, e que fossem levados ao Poder Legislativo. Mais uma vez, presidente e ministra Carmen Lúcia, eu quero cumprimentá-la por esta iniciativa, dizer que isto engrandece as nossas instituições e revela, mais uma vez, as preocupações do Supremo Tribunal Federal com os destinos do nosso país. Muito obrigado.